Um grupo recém-formado, mas que promete fazer a alegria dos amantes do pagode. Hoje no Giro Musical eu converso com os meninos do Simples Toque. Bom, então agora eu vou bater um papo com os meninos aqui do grupo Simples Toque. Primeiro com o Iago, ele toca a percussão. Quando que vocês começaram aí, né, com a ideia, na verdade, de formar um grupo? A gente sempre teve essa ideia na cabeça, né? Todo mundo aqui já se conhece, então a gente um dia resolveu, sentou, conversou e resolvemos ter essa ideia. E tem dois meses aí que a gente está ensaiando, já fizemos dois shows já. Então a gente está nesse caminho agora tentando crescer. Agora o Lucas aqui, ele que toca pandeiro e vai falar pra gente um pouquinho. Antes do grupo você já tocava já, então? Já, a gente fazia aquela rodinha de pagode no churrasco, na casa dos amigos. Aí tivemos a ideia de sentar e montar um grupo. Aí, como o Iago falou, todo mundo se conhece, aí ficou mais fácil de montar o grupo. Apesar da gente saber, né, que o sertanejo realmente está muito em alta, mas também tem um lugar aí pra quem gosta de pagode. Claro. Pagode eu acho que é sempre bem-vindo em qualquer lugar. Não pode ter esse tipo de preconceito em ter ação. Acho que o sertanejo, como pagode, muitas bandas de vinólogos de pagode acrescentam o sertanejo, entendeu? Pra dar aquela incrementada geral. Tá, o Farley também está aqui do lado, ele é o vocalista da banda. Vocês estão começando agora, apesar de dois meses de formação, mas já fizeram shows. E o que vocês apresentam nos shows? Olha, o repertório é bem variado, né? A gente começa com pagode, toca xé, tem uma coisa aí daquele estilo brega nordestino, né? Então a gente gosta de agradar a todo mundo. Tenho certeza que todo mundo que assistiu o show vai 100% de aprovação. A gente sabe que como todo grupo, toda banda, quando começa é realmente complicado, né? Esse começo. O Everton toca violão. Vocês sentem essa dificuldade nesse começo? No começo é meio difícil, a gente precisa do apoio e os amigos estão apoiando a gente. O primeiro show que a gente fez, os amigos foram todos e tal, ajudou demais. No começo é bem complicado. O giro musical fica por aqui, pra você ir de casa um pouquinho mais do grupo Simples Toque. O que você acha que o que você acha? O que você acha que o que você acha?